Oi meninas, eu tô aqui pra ensinar vocês hoje a cortar o cabelo, só que é a primeira vez também que eu tô cortando meu cabelo sozinha em casa, desse modo, porque eu já cortava de outras vezes, só que ficava sempre torto, eu sempre me arrependi, então faz um tempão que eu não tô cortando meu cabelo, já faz uns dois anos, mais ou menos, já faz muito tempo, e o meu cabelo tá muito feio, muito, muito sem corte, muito, muito espigadas pontas, tão vendo? Até por conta da gravidez não posso pintar o cabelo, então não posso fazer nenhum procedimento pra alisar ele, mas faz uns um ano, mais ou menos, que eu alisei ele, só que já saiu, provavelmente, né, porque eu gosto de tomar banho bem na água, bem quente, então vai saindo, cada lavagem vai saindo um pouquinho. E hoje eu vou cortar meu cabelo pra vocês verem que dá pra cortar em V, sem tirar o comprimento dele, porque ele é grande, eu não queria tirar o comprimento dele, quero só tirar essas pontas que tá muito feia, muito, muito, muito espigada, muito seca as pontas, tão vendo? Tá horrível, porque adianta ter um cabelo grande e não ter um cabelo bem cuidado, né, então tem que cortar um pouquinho as pontas. Bom, eu já dei uma penteadinha nele, tá, já tirei todo embaraçado, e também ele tá assim porque ontem à noite eu lavei, fui dormir, não sequei, não passei chapinha, já faz um tempo que eu não passo chapinha no secador, né, ou pelo menos só o secador, faz muito tempo que eu não faço isso. Mas quando eu passo ele fica mais lisinho, então, hoje ele tá bem, tá bem acabadão mesmo pra vocês verem como é que eu faço. Como é que eu vou fazer, porque é a primeira vez que eu faço assim, eu sempre cortei puxando, dividindo ele no meio, puxando ele pra frente e cortando as pontas, só que às vezes ficava muito torto, então, agora eu aprendi de um outro jeito e eu vou fazer pra vocês verem. Podem ver que as pontas dele tá bem acabado, ó, vou mostrar pra vocês, tá muito seca, muito espigada as pontas do cabelo. Tão vendo? Eu vou puxar ele todo pra frente e vou pentear ele, tirar todo o embaraçado dele. Eu vi alguns outros vídeos que as meninas botam o cabelo por cima da orelha, outras, assim, deixa ela bem na orelha mesmo, sabe? Eu vou deixar aqui, né? Tentei puxar todo o cabelo, tá, pra frente. Cuida bem disso. Nossa, meu cabelo tá muito seco, tá muito feio. Tô sem pintura. O corte tá horrível. Como ficou assim, bem linda. Vamos botar aqui uma xuxinha, né? Um rabicó. Cuxar um pouquinho. Vou deixar ele bem reto. Vou prender mais uma vez. Aqui, pra ficar bem feio. Vou tentar deixar ele bem reto aqui, no meio da cabeça. Já não tá reto. Aqui. Isso. Agora, eu venho com outra xuxinha. Vou prender mais ou menos aonde eu quero tirar o cabelo. Eu vou prender ela mais ou menos aqui. E vou puxando um pouquinho pra baixo, pra ver onde que eu vou tirar o meu cabelo, tá? Também vou puxar um pouquinho mais pra baixo. E vou tirar mais ou menos uns cinco dedos aqui. É, vou tirar uns cinco dedos. Prender de novo. Aqui, já chega o local. O certo seria cortar bem mais o meu cabelo, porque ele tá muito feio. Tá deixando bem claro. Mas eu não gosto muito de cortar, não gosto de tirar muito comprimento dele de comprimento. Eu esqueci de pegar a tesoura. O principal. Eu vou lá buscar a tesoura. Eu acabei esquecendo. Aqui, ó. Vamos ver. Aqui tem mais de dez dedos. Mas eu vou tirar um pouquinho menos. Vou puxar um pouquinho pra baixo. Pra não tirar o comprimento dele. Então, a gente vai cortar em cima. Da onde eu fiz o... O rabo. Pronto, meninas. Voltei com a tesoura. Vou marcar de novo. Aonde eu vou cortar meu cabelo. Vou cortar mais ou menos ele aqui. Vou tirar essas pontas bem secas dele. Que tá horrível. Vou descer um pouquinho. E vou cortar. Como eu não tô conseguindo ver, eu vou olhar aqui na câmera mesmo. Meu Deus. Aqui, ó. Ficou bem retinho. Eu tirei muito cabelo. Muito cabelo. É, eu tirei quase dez dedos. Tirei muito cabelo. Meu Deus. Vamos ver o resultado. Agora eu vou pentear ele pra trás. Vamos ver como é que ficou. Lembrando que meu cabelo, ele tá bem acabado. Nossa, ele ficou muito levinho. Muito gostoso. Isso tirou muito comprido. Eu acho que tirou bastante, assim. Porque eu tirei mais que cinco dedos. Porque meu cabelo tava muito feio. Mas ainda tá com aquele ar de comprido. Pode ver. Tirei mais o seco que tava do cabelo. Tirei mais o seco que tava do cabelo. Mas é bom fazer hidratação em casa. Mas é bom fazer hidratação em casa. Olhem como ficou mesmo essas pontas. Deixa aqui pra vocês verem. Olha as pontas. Olha as pontas como ficaram. Tá bem levinho. Tá bem gostoso. E olha o comprimento. Olhem o comprimento. Não tirou nada, basicamente. Meninas, olhem de novo o tanto que eu cortei o meu cabelo. Eu cortei muito. Aqui ele saiu tortinho, mas no meu cabelo ele ficou bem retinho. Porque então o meu cabelo já tava torto. Tá? Mas olhem o tanto que eu cortei o meu cabelo. Eu cortei mais de cinco dedos. Tá? E tirei dez dedos do meu cabelo. Porque ele tava muito acabado, muito acabado. E não, eu não me arrependo. Ficou muito bom o resultado. Eu adorei. Tá bom? Espero que vocês gostem.